Uuuuh! É o metrô do Cariri! Então esse é o nosso pessoal do Cariri, todo mundo feliz aí. Vai dar uma viagem aí dentro do metrô. E é isso aí! Esse é o metrô do Cariri, aqui na cidade de Juazeiro do Norte, Ceará. Hoje, quarta-feira, 2 de dezembro de 2009. E é isso aí! Pessoal, todo mundo aí na estação, aguardando mais uma viagem entre Juazeiro e a cidade de Crato, Ceará. Observem aí, muita gente ainda aguardando. E eu estou aqui, fazendo essa reportagem aqui. Saindo entre Juazeiro e Crato. Essa quarta-feira é dublada. Muita gente aqui ainda, aguardando todo... Mais o metrô de volta. E ali, a mais adiante, tem mais o outro metrô que está sendo... Né? Preparado ali para mais uma viagem. Observe aí, a toda estrutura. Toda estrutura do metrô do Cariri. Beneficia e vai beneficiar a várias pessoas aqui da região do Cariri. E aqui, mais adiante, a estação antiga e da cidade de Juazeiro do Norte, Ceará. Onde, há um tempo atrás, as pessoas pegavam o trem e iam até Fortaleza. Observem aqui mais ela, toda a estrutura antiga. E ali é o outro... O metrô está sendo preparado ali para uma outra viagem. São dois. Infelizmente, em Fortaleza ainda não tem metrô. Mas, o Cariri, Juazeiro do Norte, Grato Ceará, já se beneficia com toda essa estrutura. Estação de Juazeiro, desembarque. E eu estou aqui mostrando toda a estrutura. Desde já, estamos todos de parabéns. Pode ser? Eu estou mostrando aqui a vocês e a qualquer parte do Brasil e do mundo. O desenvolvimento da região do Cariri. Especificamente de Juazeiro do Norte, Ceará. E aqui é o outro metrô. O pessoal está preparando ele aqui. Já, já vai dar uma viagem. Esse é o metrô do Cariri. Uma obra do Governo do Estado. É isso aí. Vocês agora conheceram toda a estrutura. Finalizando por aqui. Enfrento a estação aqui, antiga. Desejar a todos nós do Cariri. Parabéns. Mais um grande empreendimento na nossa região. A todos, abraços e até a próxima.